Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Peço a atenção dos irmãos para a leitura que farei. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente vos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus e ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Meus amados irmãos, hoje iniciaremos uma série de mensagens expositivas da carta de Paulo aos Romanos. Pregaremos o livro, essa carta, de maneira sequencial, porção por porção da palavra de Deus. Quero dizer para os irmãos que é um prazer fazer isto, porque temos aprendido muito sobre a palavra de Deus, o livro da Bíblia, livros, cartas, e acabamos de completar o riquíssimo, o tesouro que é o livro de Atos dos Apóstolos, mas quero dizer aos irmãos que é necessário que nós tenhamos paciência, determinação para aprender da palavra de Deus, pois leva-se muito tempo para completar a exposição, o estudo de cada livro, pois cada versículo é um tesouro a ser explorado, é uma pérola a ser descoberta no fundo do mar. Martin Lloyd-Jones, pastor calvinista, que foi um influente reformador, movimento evangélico britânico do século XX, e por quase 30 anos ele foi pastor, foi ministro da capela de Westminster, e dirigindo-se à igreja, ele disse que estava iniciando a exposição da carta de Paulo aos Romanos, lá na capela de Westminster, mas que não sabia quando terminaria. E verificando a história, verificando o seu ministério naquela igreja, constatou-se que ele iniciou no ano de 1955, terminando somente em 1968, ou seja, 13 anos, expondo, pregando, toda semana nessa carta de Paulo aos Romanos. É verdade, irmãos, que nós temos que considerar a profundidade, capacidade desses homens que nós nos referimos, mas a nossa oração é que Deus nos dê graça para conhecermos esta carta, esse livro sagrado das Escrituras. A pregação, meus amados irmãos, é o meio de graça pelo qual o homem, pela ação poderosa do Espírito Santo, se converte a Cristo, admitindo que é pecador e passando a crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. E hoje nós faremos uma introdução, algumas considerações gerais, veremos a respeito do autor, do propósito que foi escrito, qual a igreja destinatária, a importância dessa carta, pois temos nela, nesta carta, valores eternos, valores eternos, irmãos, para que carta escrita àquela igreja e a todos nós que estamos aqui hoje, que temos o privilégio de ter acesso às Escrituras e sermos edificados por ela. E por que fazer uma introdução, irmãos? Porque não se entende bem uma carta como esta, a não ser que entendamos o contexto histórico, o próprio início aqui da carta nos convida a fazer isso. Paulo se apresentando, falando do seu ministério e também ele fala dos destinatários. Ele começa se apresentando na condição de apóstolo, falando das características da igreja. E com a importância, meus amados irmãos, da carta de Paulo aos Romanos. é um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada. Não somente porque é a primeira carta inserida no Novo Testamento. Vocês já se perguntaram por que é a primeira carta inserida no Novo Testamento? por que essa carta é um elo entre os Evangelhos? Nós temos depois um livro histórico do desenvolvimento da igreja e logo em seguida, a primeira carta é a carta de Paulo aos Romanos. não é porque ela foi a primeira escrita, porque não foi a primeira. Algumas outras foram escritas primeiro, a primeira carta aos Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Gálatas, as cartas de Pedro. Também não é porque é a maior das cartas, em volume, mas ela está aqui, irmãos, por causa da sua relevância, da sua importância para os leitores da Palavra de Deus. Esta é uma carta que apresenta mensagens básicas da fé cristã. Ela apresenta, como nenhum outro livro, de maneira tão concisa, de maneira tão sistemática, os fundamentos da fé cristã, os pontos principais, fundamentais para a nossa doutrina e fé. Por isso, ela tem essa importância. Guilherme Tindale, escrevendo o prefácio do seu comentário desta carta, ele diz o seguinte, visto que esta epístola é a principal e a mais excelente parte do Novo Testamento, e o mais puro, evangelion, quer dizer, boas novas, e aquilo que chamamos de evangelho, como também luz e caminho que penetra o conjunto da Escritura, creio que convém que todo cristão não somente a conheça de cor, mas também se exercite nela, sempre e sem cessar, como se fosse o pão cotidiano da alma. E ele continua, na verdade, ninguém pode lê-la demasiadas vezes sem estudá-la suficientemente bem. Sim, pois quanto mais é estudada, mais fácil fica. Quanto mais é meditada, mais agradável se torna. E quanto mais profundamente é pesquisada, mais coisas preciosas se encontram nela, tão grande é o tesouro de bens espirituais que nela jaz oculto. É uma carta também, irmãos, historicamente, é uma carta importante também, historicamente. quando nós verificamos o papel que esta carta exerceu na história da nossa igreja, nós vemos como ela é maravilhosa nesse sentido. Essa carta, meus amados irmãos, como instrumento de Deus, ela foi responsável pela conversão de Agostinho de Ipona, Martinho Lutero, John Bunyan, o autor do Peregrino, o segundo livro mais lido no mundo, o primeiro livro é a Bíblia, como os irmãos sabem. John Wesley também foi convertido pela instrumentalidade dessa carta, ou seja, personagens importantes na história da igreja que se converteram a Cristo ouvindo a mensagem desse livro. somente para que os irmãos tenham ideia, talvez a igreja não teve o homem do porte intelectual e espiritual tão conhecedor da teologia da palavra de Deus como Agostinho desde a sua época, século IV, até o período da Reforma que ocorreu no século XVI e ele se converteu exatamente lendo este livro. Ele escreveu muitos livros, um dos mais conhecidos são as Confissões de Agostinho, onde ele relata como ele era ímpio, como ele era pecador, imundo, impiedoso, dado a lascivia, impuro, e como ele lutava contra essas coisas. ele vivia numa época de trevas e diz a história que numa tarde quando ele estava no jardim questionando todas essas coisas, questionando a sua vida, ele ouve uma voz de uma criança que dizia, uma criança que estava ao lado e dizia, pega e lê, pega e lê. então ele conta, ele entrou, pegou o manuscrito da Bíblia, leu na carta aos romanos, essa carta, capítulo 13, versículos 12 e 14, seus olhos caíram nestas palavras da Bíblia, não é em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mais revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada de espunhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E ele diz o seguinte, não li mais nada e não precisei de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou o meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Um dos mais conhecidos reformadores, Martinho Lutero, basicamente se converteu com a leitura dessa carta da palavra de Deus. No caso dele, os versos usados por Deus para abrir o entendimento e a luz rompesse a vida de Lutero, foram os versículos que nós lemos no início, versículos 16 e 17, pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Foi lendo esses versículos que Lutero se rendeu e encerrou uma guerra de anos e anos lutando contra o pecado para se apresentar justo diante de Deus. Nós sabemos como ele queria a santidade, ele queria se apresentar justo diante de Deus, mas ele via que não conseguia. Ele lutava para ter a purificação, ele queria como ninguém a salvação, ele entrou para o mosteiro, se afastou das coisas do mundo, ele fragelava a sua carne, ele chegava a adoecer de tanto orar, ele chegava a adoecer de tanto ler a Bíblia, mas sofria por causa do pecado, porque ele odiava essa expressão a justiça de Deus. Mas esses esforços nunca o satisfaziam e quebrava sempre os seus votos. Em vão, dizia Lutero, ele confessava a um amigo dele chamado Stalpitz, um amigo a que ele confessava e ele dizia eu faço tantas promessas a Deus, o pecado é sempre mais forte. Stalpitz se discutia brandamente com ele, falava-lhe do amor de Deus, que Deus não estava zangado com ele como Lutero supunha, mas o monge continuava desconsolado. como posso eu ousar crer na graça de Deus, dizia ele. Se é certo que ainda não se operou em mim uma conversão, preciso necessariamente mudar de vida para ser aceito por ele. Porque por mais que ele fizesse, por mais que ele lutasse, se esforçasse, ele não tinha a paz no coração de ter finalmente ter conseguido de modo justo ou ser justo diante de Deus. A essa altura, Lutero pesquisava, buscava respostas para tudo isso. Ele, como monge agostiniano, professor universitário, é verdade que era um pesquisador, um doutor em teologia, é verdade que ele trazia sermões para os alunos, pregava constantemente na capela central, os fiéis gostavam de ouvi-lo, além dos alunos, e no momento que ele estava estudando a carta de Paulo aos Romanos, quando chegou nesses versículos, versículos 16 e 17, diz a história que ele mudou, que mudou tudo na vida dele. ele, que lutava muito, não compreendia com relação à graça de Deus, à justiça de Deus, até que ele compreendeu e, pela misericórdia de Deus, pôde entender que não adiantava fazer todo aquele sacrifício, todo aquele martírio de se fragelar, pois só somos considerados justos diante de Deus, por causa de Cristo Jesus. A pessoa só pode ser encontrada justa diante de Deus, não é pelo seu próprio mérito, não por indulgências, por boa obra ou por justiça própria, mas pela fé na obra de Cristo, na cruz do Calvário. Vejam as palavras de Lutero, irmãos, quando ele foi convertido por Cristo. Noite e dia eu ponderava, até que via conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela sua fé. Ele citando aqui o versículo 17. Então, entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão desta descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. toda a escritura passou a ter um novo significado. Esta passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para o céu. Isso é uma história, irmãos, que mostra como esse livro tem tido um papel importante na vida de tantas pessoas. John Wesley na noite de 24 de maio de 1738 visitou de muito má vontade uma igreja reunida em uma vila chamada Aldersgate onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero o prefácio de Lutero da epístola de Paulo aos Romanos. E ele diz o seguinte, quando faltavam cerca de 15 minutos para as 9 horas ele tinha um diário ele escrevia no seu diário ele escreve aqui quando faltavam cerca de 15 minutos para as 9 horas enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo senti meu coração aquecer-se estranhamente senti que confiava em Cristo somente em Cristo para minha salvação foi-me dada a certeza de que ele tinha levado embora os meus pecados sim os meus e me salvou da lei do pecado e da morte esse momento crítico irmãos na vida de John Wesley foi o acontecimento que mais que todos os outros deu início ao avivamento evangélico do século 18 não é possível predizer meus amados irmãos quando as pessoas começam a estudar a epístola de Paulo aos Romanos como estamos começando hoje o que sucedeu com Agostinho o que sucedeu com Lutero John Wesley John Bunyan acionou grandes movimentos espirituais que deixaram sua marca na história do mundo mas coisas parecidas com essas aconteceram muitas vezes com pessoas bem comuns quando as palavras dessa epístola penetram nelas com poder quando palavras dessa epístola de Paulo aos Romanos penetram nela com poder com relação ao autor não se pode passar despercebido aqui irmãos pois há uma apresentação Paulo se apresenta aqui e como podemos imaginar Paulo escrevendo uma carta como essa a uma igreja em Roma por que que eu digo isso irmãos porque quem escreveu era um judeu quem escreveu essa carta era um judeu para uma igreja predominantemente gentílica o mundo naquele período os irmãos sabem era dividido em dois grupos judeus à luz da bíblia e não judeus ou gentios e Paulo era um judeu da mais rigorosa linhagem da mais nacionalista os fariseus Paulo estudado aos pés de Gamaliel um dos maiores mestres da lei da época da lei judaica Paulo profundamente conhecedor da lei judaica dos métodos de interpretação da Torá Paulo Paulo havia sido o maior perseguidor da igreja ele tinha como os irmãos sabem uma raiva tremenda daqueles que seguiam no caminho aqueles que eram discípulos de Cristo conforme narra o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos no capítulo 9 vemos que não se contentando em perseguir os crentes em Jerusalém e por causa daquela dispersão por causa da morte de Estevão quando cristãos fogem de Jerusalém ele pede cartas para ter autoridade e prender os crentes em Damasco e aí nós vemos a palavra de Deus mostrando a sequência de tudo isso quando o poder de Jesus derruba-o ao chão e a voz de Cristo perguntando a ele Saulo Saulo por que me persegues e vemos Jesus convertendo a sua vida vemos todo aquele preparo ele fica cego Ananias é enviado as escamas caem dos seus olhos a luz de Deus faz com que ele veja a verdade e transforma Paulo numa nova criatura e é esse irmãos é esse que agora escreve esta carta do maior perseguidor da igreja transformando em talvez o maior instrumento usado por Deus para a propagação do evangelho e como Deus o prepara um homem tremendamente preparado um homem refinado para servir ao senhor e esse mesmo senhor da igreja esse mesmo senhor da história usa este homem para que ele inspirado pelo Espírito Santo escrevesse esta carta aquele homem nascido em família bastada judeu de nascimento se tornou um oficial romano por ter nascido em Taço o terceiro centro cultural daquela época Paulo era conhecedor da filosofia conhecedor dos pensadores Sócrates Platão Aristóteles conheceu o período áureo da filosofia pensadores pré-socráticos conhecia poesias como eles citam em alguma das suas cartas conhecedor como ninguém das das leis judaicas agora aquele homem convertido pregava Jesus como Messias não somente dos judeus mas dos gentios de todos aqueles que creem e esse é Paulo irmãos é esse Paulo que escreve aos romanos o apóstolo separado para pregar o evangelho de Cristo como ele mesmo cita aqui na apresentação da carta no versículo 1 Paulo servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus é interessante também irmãos que Paulo escreveu a uma igreja que ele nunca tinha visto Paulo escreve aqui a uma igreja que ele nunca tinha ido pois a igreja de Roma nós não sabemos como ela foi criada ou por quem foi criada a igreja de Roma a tradição diz que foi Pedro mas na verdade irmãos nós não temos argumentos concretos na Bíblia para afirmar isto muitos afirmam que na descida do Espírito Santo narrado em Atos 2 havia ali um grupo de Roma naquele momento e convertidos então levaram o evangelho para Roma e não é difícil entender que a igreja foi formada por crentes que se converteram no dia de Pentecostes ou em qualquer outro dia porque como diz o ditado todos os caminhos levam a Roma capital do Império Romano era um movimento intenso de todos os lugares para Roma e de Roma para todos os lugares é verdade também irmãos que lá estavam muitos que Paulo já conhecia nas suas viagens e andanças parece que Priscila e Áquila citados em Atos 18 eram cristãos antes de se encontrarem com Paulo provavelmente eram membros do grupo original de crentes em Jesus residentes em Roma e é por isso que ele faz aqui os irmãos vão ver Paulo dando fazendo as suas saudações cita vários nomes pois eles já eram conhecidos das andanças das caminhadas de Paulo evangelizando por vários lugares para quem foi escrita essa carta irmãos quem foram os destinatários como nós lemos aqui Paulo escrevendo aos crentes de Roma também nos causa uma perplexidade aqui por que irmãos vejam o versículo 7 amados de Deus chamados para serem santos amados de Deus chamados para serem santos se nós observarmos outras cartas de Paulo vamos ver que ele se dirige aos destinatários dizendo aos santos porque nós sabemos que os filhos de Deus os crentes convertidos todos aqueles que são alcançados pela graça de Deus eles são conhecidos por santos não significa que não pecam mais mas são separados consagrados convertidos transformados por Deus e para nós entendermos essa expressão de Paulo irmãos é preciso entender Roma naquela época olharmos de que maneira aquele povo de Roma vivia eles viviam irmãos em tremendo pecado Roma era lascivia Roma era prostituição orgias as festas nos palácios romanos eram caracterizadas por prática de sexo orgias entre os convidados Roma era o centro do poder Roma era a capital do império militarmente invencível lugar onde o imperador vivia poderiam ser igual na época mas era uma sociedade moralmente doente eticamente destroçada extremamente corrompida a partir do versículo 18 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos romanos Paulo mostra a razão pela qual o povo vivia daquela maneira aquele povo vivia daquela maneira por razões espirituais irmãos por razões espirituais razão semelhante quando vemos as sociedades doentes corrompidas de todas as épocas não é problema de origem ou de outra coisa qualquer mas a origem do problema é espiritual Paulo sabia disso Paulo não sabia disso é por isso que ele desejava tanto pregar o evangelho em Roma a sociedade naquele tempo nos dias de hoje elas estão sob a ira de Deus Deus entregou a sociedade e os homens ímpios a um procedimento corrompido é como se ele disser sigam o seu caminho sofram as consequências corações duros que não houve o evangelho a bíblia diz meus amados irmãos feliz a nação cujo Deus é o Senhor mas esse não era o caso de Roma não era o caso daquela nação ímpia cheia cheia de lacívia cheia de pecado uma nação longe de Deus e a partir do versículo 18 os irmãos vão ver de forma como aquele povo vivia uma sociedade distante de Deus uma sociedade pecadora indesculpável diante de Deus e Paulo chama aquele povo de louco nulos em seus próprios raciocínios corações obscurecidos por não buscarem a glória de Deus por mudarem a verdade desprezando o conhecimento de Deus eles escondem a verdade e preferem adorar a criatura ao invés do criador e no versículo 24 Paulo vai dizer que por isso Deus os entregou a imundícia as paixões infames disposição mental reprovável merecendo a punição dos seus erros e são passíveis de morte era a sociedade da época era o quadro da sociedade da época e é o quadro da sociedade que nós vivemos nos dias de hoje mas aqui irmãos nós vemos Paulo escrevendo aos santos aqueles que viviam aqueles que viviam irmãos no passado nessa cidade nesse tipo de vida nessa sujeira nessa imundícia como ele relata no primeiro capítulo mas Paulo agora escreve a pessoas transformadas pessoas regeneradas pessoas que passam a buscar a santidade todos os dias novas criaturas transformadas pelo poder do evangelho é por isso que ele diz no versículo 16 não me vergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação é o poder de Deus para mudar as pessoas para transformar vidas pervertidas imundas doentes em novas criaturas crentes em Cristo Jesus isso é maravilhoso não é irmãos isso é maravilhoso como igreja que verdade maravilhosa porque diante dessa sociedade tão pecadora tão mística que é o Brasil uma sociedade tão ímpia idólatra nós temos o evangelho nós temos a palavra de Deus irmãos o evangelho para aqueles que não que fazem boas obras para aqueles que que se fragelam para aqueles que creem ídolos o evangelho que transforma o evangelho que muda famílias muda pessoas que a primeira vista nós pensamos que não há jeito para elas porque eu não me vergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê porque a justiça de Deus se revela nesse evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé esse é o evangelho que nós vamos estudar aqui irmãos esse é o evangelho que nós vamos aqui expor a partir do púlpito este é o evangelho que é pregado aqui nesta igreja este é o evangelho que é pregado aqui no púlpito o evangelho que muda que transforma vidas e que Deus nos dê graça irmãos que Deus nos abençoe para que nós cresçamos aprendamos e que vidas sejam alcançadas por esse bendito evangelho que Deus nos abençoe irmãos amém